Lembro da broa de milho no fogão a lenha Um feijãozinho cozido com carne de sol Aquela prosa gostosa ao cair a tarde Meu Deus, que saudade, que tempo legal Hoje, a tecnologia chegou Tudo isso acabou Agora é só WhatsApp Hoje, a tecnologia chegou Tudo isso acabou Agora é só WhatsApp Não tem olhares e nem aperto de mão Agora é só visualização Seguidores e likes Peraê! Vamos viver o real Vamos viver o real A vida não é só digital Nós não somos robôs Peraê! Não tem olhares e nem aperto de mão Não tem olhares e nem aperto de mão Nós não somos robôs Peraê! Vamos viver o real A vida não é só digital Nós não somos robôs Peraê! 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 Peraê!